Aqui na RS Motors, João Pinheiro 1889, você encontra as melhores opções de carros novos e seminovos. Eu tô aqui com o Luciano, tudo bem Luciano? Tudo jóia Marcelo. Que vai falar um pouco da loja pra gente. Aqui você encontra várias facilidades pra negociar com a gente. A gente tem financiamento com todos os bancos facilitados, a gente tem carta contemplada pra você de consórcio e a gente consegue dividir a sua entrada em 10 vezes sem juros no cartão. Olha, tô gostando, porque o bom é negociar. Ah, não adianta ter uma loja linda dessa e não conseguir negociar, não é não? Aqui a gente não perde negócio, Marcelo. Agora me fala uma coisa, Luciano, e o estoque? Quais carros você tem aí pra nós? Olha, a gente tem vários carros aqui, zeros a ponto de entrega, temos também seminovos, T-Cross, Nivus Highline, Hilux RSX, Jeep Compass, Honda HR-V, S10 E71 e vários outros modelos. Então quer dizer que se eu comprar o meu carro zero quilômetro aqui, eu vou sair com ele dirigindo, eu não vou ficar na fila não, Luciano? É isso mesmo, Marcelo. Aqui na RS Motors você compra seu carro zero e sai com ele na hora, pronta entrega, é aqui. Tá vendo? Tá esperando o que, pessoal? Venha conhecer a loja RS Motors, João Pinheiro, 1889. Venha tomar um café com a gente aqui. Carro zero quilômetro, a pronta entrega... É aqui, na RS Motors.